Outra vez estou amando Sou feliz e estou te amando Nos teus braços eu encontro a paz que chega no depois Sou amado e estou amando Onde existe um mundo novo, tudo feito pra nós dois Mais gostura, mais ternura, mais poesia, mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu, foi prática, eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu, foi prática, eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul, só pra nós dois Nosso amor vai nos levar a falar Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar a falar Eu vou te amar pra sempre Sou feliz e estou te amar Sou amando, amor Nos teus braços eu encontro a paz que chega no depois Sou amado e estou amando Onde existe um mundo novo, tudo feito pra nós dois Mais gostura, mais ternura, mais poesia, mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu, foi prática, eu vou te amar, Fernando Nosso amor nasceu, foi prática, eu vou te amar, Fernando Sei que existe um paraíso azul, só pra nós dois Nosso amor nasceu, foi prática, eu vou te amar Nosso amor vai nos levar a falar Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar a falar Eu vou te amar pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Obrigado.